Desapareceu este mural de Banksy que criticava o Brexit. O trabalho tinha sido pintado num velho edifício em Dover, Inglaterra, em 2017. No último fim de semana, alguém pintou a parede onde o mural existia, apagando a obra de arte. Os undimes utilizados para as pinturas ainda estavam esta segunda-feira no local. Nas redes sociais, os moradores da cidade têm mostrado a sua indignação com o sucedido. Um morador lamentou a destruição da obra, que apelidou de vandalismo cultural. Outro morador escreveu que apenas em Dover pintariam por cima de uma obra de Banksy porque tinham uma mensagem pró-europeia. Outro tweet lamentou que tenha desaparecido um mural que inspirou as pessoas e as fez pensar. Seria muito triste se esta obra de arte maravilhosa, que é tão pungente e inteligente, fosse destruída. Escreveu outro morador. O edifício onde Banksy tinha pintado este mural vai ser demolido. A família que detém o imóvel tinha dito estar à procura de opções para vender o mural a uma galeria londrina. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.